Ué! Oi, tudo bem? Olha, hoje é dia de contação de história, Chapeuzinho Vermelho. Vamos cantar a música da história? Bom, atenção na história que eu vou contar. Um, dois, três e... Passa o zíper, a chave, joga fora. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar. Ué, cadê a história? Ué, estava aqui. O que será que aconteceu? Eu vou procurar. Espera um pouquinho. Deve estar perdido na minha casa. Peraí que eu já volto. Não sai não, fica aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Onde é que eu fui parar? Oi? Tem gente aí, é? Fio, é que eu estou procurando minha netinha. Vocês não viram por aí, não? Ai, essa menina. Diz que ia vir na minha casa e ainda não chegou. Eu acho que eu vou ali na pracinha e espera ela, tá bom? Se você ver ela por aí, avisa que a vó dela está procurando ela, tá? Vou lá esperar ela na pracinha. E eu já volto. Estrada fora, eu vou bem sozinha levar... Ixi, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Oi! Oi, eu acho que eu estava levando doce para a vovó. Mas eu esqueci. Vocês, por acaso, viram minha cesta de doces? Eu não sei, eu não deixei. Eu estava tão preocupada com esse lobo e eu acabei me esquecendo. Eu acho que eu errei até o caminho. Eu vou procurar minha cesta de doces. E vocês, por acaso, viram o lobo? É que a minha avó e a minha mãe disseram para mim não dá muita bola para esse lobo, não. Que ele é muito malvado. Eu vou indo logo porque eu preciso achar os doces para levar para a vovózinha. E se vocês virem meu doce, não deixe o lobo pegar, tá bom? E eu já volto. Tchau! Pela estrada fora eu vou ver sozinha. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer mingau. Ai, será que tem criança por aí? Eu estou tão faminto. Ai, que fome, viu? Ai, essa menina do chapéuzinho vermelho. Ai, como essa menina corre, viu? Ai, eu acho que eu já sei. Vou lá na casa da avó dela. Esperem um pouquinho. Aliás, quem são vocês aí? Cuidado, hein? Eu vou pegar vocês. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas. Onde é que esse lobo foi parar, hein? Eu sei que ele passou por aqui. Vocês viram o lobo por acaso? Eu sou o caçador e eu estou procurando esse lobo. Vocês viram o lobo? Ele tem a mania de se esconder e principalmente na casa de vovozinhas. Ah, se eu encontrar esse lobo, ele vai ver uma coisa só. E se vocês viram o lobo, cuidado. Porque ele é um lobo muito mau. Vou procurar ele enquanto isso. Nossa, gente, que estranho, viu? Eu achava que essa história estava aqui na minha casa e sumiu. Será que aconteceu, né? Eu procurei em tudo. Ah, eu acho que hoje não vai dar para contar a história. Mas não fica triste. Amanhã eu volto e conto outra. Se você gostou, deixe sua curtida. Compartilhe, ó. Um beijo. Tchau. E cuidado com o lobo. Tchau.